30 anos depois vou a caminho de Macau, onde nunca mais voltei desde a minha infância. Há pouco mais de uma semana recebi um e-mail em Lisboa de uma amiga de quem não tinha notícias há muito tempo. Sabia que a Candy tinha partido para o Oriente, atraída pelo exotismo ou por uma vida mais fácil, não sei. O certo é que lhe tinha perdido o rastro. Pedia-me para ir a Macau, onde se estavam a passar coisas estranhas e assustadoras, segundo as suas próprias palavras. Macau nunca para. É a cidade com maior densidade populacional do mundo e também a cidade onde nos podemos sentir mais sós. Uma selva arquitetónica com duas caras. Uma calma e sorridente, outra velada e secreta. Uma... Uma... Uma.. Obrigado.